E aí galera, beleza? Mais um Unbox. Aqui pra vocês do Asus Zenfone 4 Max Plus. Depois de 70... Lembra de ser? 73 dias. Chegou. Tá em mãos. E graças a Deus que eu pensei que nem iria chegar mais ao horrível de demora. Lembrando, fui taxado, certo? 206 reais. Paguei a taxa antes. Agora a gente paga antes e o produto vem direto pra casa. E vamos dar uma olhadinha aqui se o aparelho tá funcionando normal, como é que tá aqui os acessórios e tal, alguma coisa do tipo, beleza? Vamos nós aqui. Papelzinho bem simples. Lembrando que foi comprado aqui na guia B. Certo? Ó. De cara já veio um adaptadorzinho aqui. Nada de plástico bolha aqui. Essa outra caixinha foi aberta, provavelmente. Até que enfim, meu aparelho de uso. Os plásticos são bem simples. Bem simples. Nada de plástico bolha. A caixinha veio assim, ó. Bem bonita. Acá. Opa. Tá aqui ele. Ó. Vamos tirar aqui do plastiquinho. Bem bonita, viu? Bem bonita. Que pena que a minha câmera está sem qualidade. Vou ligar ele aqui. Vamos ver se tem bateria, né? Ligando aqui. Vamos ver o que acompanha na caixinha. Abrindo aqui, a gente vem os manuais. Guia rápido. Vem o carregador. Já veio o adaptadorzinho, ó. Certo? Não sei se é turbo. Vem o carregadorzinho. Vem o cabo USB. É micro. Micro USB. Não é tipo C, certo? É micro. USB. Uma chavinha. Para retirada do chip. Desculpa a câmera. Porque os aparelhos que eu tinha, eu vendi. Quase todos. Estou só com o aparelho fraco para fazer o vídeo. Não veio. Mais nada. Mais nada. Ó. Eu pensei que veio uma capinha, coisa do tipo. Não veio mais nada. Só o adaptador, o carregador, o cabo. Manuaizinhos. E a chave. Tem uma caixinha diferente, ó. Porque é o modelo de fora. É o 4 Max Plus. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no aparelho. Ligou. Fazer aqui as configurações. Português Brasil. Português Brasil. Passou. Ignorar. Configurar como novo. Não usar. Continuando aqui. Estou só fazendo aqui as primeiras impressões. Primeiras configurações aqui do aparelho. Para mostrar um pouquinho. O aparelho para vocês. Bonito. 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 Ó. Bem bonito. Exato. Ele é 32 GB. Ele deve ser. 32 GB de memória interna. Certo? Com 3 GB de memória RAM. 32 GB de memória interna. Com 3 GB de memória RAM. Bateria de 5.000 mAh. Impressão digital. Impressão de digital. A gente tem aqui. A gente tem duas câmeras traseiras. Certo? Uma é normal. E a outra de ângulo aberto. Este modelo aqui. Ele não tem flash na frontal. Como é o modelo daqui do Brasil. Ele tem o flash. Ele aqui é o Zenfone. O ASUS Zenfone 4 Max Plus. Vou fazer aqui os testes de câmera. Câmera bastante boa. Bastante boa. Câmera frontal. Câmera frontal. E. Se gostou. E dá um joinha. Compartilha. Se inscreve no canal. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Sobre. Câmeras. Desfoque. Ángulo aberto. Se ele é bom. Se trava. Se eu não gostei. Porque ele não veio. Nem com película. E nem com capinha. Certo? Lembrando. Ele é o modelo. Que tem. A bateria de 5.000 mAh. Certo? Vou fazer o teste de bateria dele aqui. Para saber se. Aguenta bem. Ou não. Certo? E. Vamos dar uma olhada. Se esse modelo. É. Híbrido. Porque o daqui. O nacional. Ele. É. Dois chips. Mais. Cartão de memória. Certo? E eu vim falar. Que esse modelo de fora. É híbrido. Vou tirar. Essa dúvida. Gavetinha de chip híbrida. Ou dois chips. Um chip. Mais cartão. Olha. Obrigado.